Para um investidor que está buscando abrir um negócio, eu acho que é interessante optar pela Bitcompany, primeiro porque ele recebe todo tipo de suporte. O retorno do investimento aconteceu em dois anos, que é exatamente o tempo indicado pela franqueadora. O ponto de equilíbrio foi no quinto mês, foi antes do período indicado. E as empresas que se propõem a qualificar pessoas, elas têm grande condição e uma plenitude de desenvolvimento e crescimento. Obrigado.